É uma alegria muito grande para as entidades promotoras da ExpoCEP 2005 receber a cada um de vocês em nossa noite de gala. Nossas boas-vindas são registradas em nome da Associação Comercial e Industrial de Seberi, Câmara dos Dirigentes Logistas, Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, Escritório Local da Emateras Car. A formação da mesa de trabalho da nossa comissão julgadora. Câmara dos Dirigentes Logistas, Prefeitura Municipal. A palavra o presidente da ExpoCEP 2015, Adão e Valor do Prado. Em um primeiro momento, quero agradecer a minha família, minha esposa, minha filha, que me acompanham nessa minha mais nova missão. Sem medir esforços para me ajudar, também agradecer aos meus irmãos pelo apoio tão necessário quando se está à frente de tão importante realização para o nosso município. Agradecer a administração municipal, na pessoa do prefeito Renato Fulgemeli Banadimã, que está empenhado junto com a comissão organizadora para que tenhamos sucesso. Agradecer a Câmara de Vereadores, na pessoa do presidente Franklin Nascimento Souza, pelo apoio desta casa. A Emater Local e Regional, em nome da senhora Rosane Sereta Tomizaki. Agradecimento especial à CICEB e CDL de Severi, à direção e funcionários pelo apoio e colaboração na pessoa do senhor Alceu Coelho Júnior. E o que dizer de nossas soberanas, nossas oito soberanas, porque é assim que nós vemos essas jovens que estarão a seguir percorrendo essa passarela. Jovens talentosas, inteligentes e encantadoras, que nos cativaram com sua afetividade, que nos desafiaram com sua inquietude, que nos fizeram aprender com seus questionamentos. Enfim, queremos dizer a vocês, não como candidatas, mas como oito soberanas que temos em nossa mente e em nosso coração. O muito obrigado. Em nome desta comissão e em nome de toda a nossa comunidade, mas de forma muito particular e especial, o nosso muito obrigado pessoal por terem nos feito seres humanos um pouco melhores ao longo desses 60 dias de convite. Muito boa noite, senhoras e senhores. Esta é uma grande noite para a comunidade semelhense. Vamos nos alegrar, festejar, bailar. Mas também vamos fazer aqui um grande compromisso coletivo com o nosso maior evento, a ExpoCET. Estamos reunidos para conhecer a nossa Corte de Soberanas, mas muito mais do que isso, estamos reunidos para nos dar as mãos em torno de um grande objetivo, a nossa feira multissetorial. Fazem pouco mais de dois meses que estamos nesta jornada, trabalhando junto à comissão organizadora, congregando, a partir das entidades promotoras, os esforços que estão delineando nossa feira. Mas precisamos ser sinceros. Comissão organizadora, a CI, Prefeitura, Câmara e Ematerra, não fazem feira. Quem faz a ExpoCET acontecer é cada um dos senhores e senhoras. São as suas empresas. É a sua participação. É a sua presença. Se a sociedade não se envolve, se a sociedade não se apropria da feira, ela até pode acontecer no calendário, mas não acontece de fato. Quando voltamos nossos olhares para a economia, percebemos que os tempos não são bons. Grandes eventos em centros maiores, ecoaram e cancelaram suas edições, neste ano de 2015. Mas aqui, no nosso município, olhamos a história de cada comissão organizadora e de cada edição da ExpoCET. E encontramos muitos outros momentos que foram chamados de crise, que foram compreendidos e enfrentados de forma diferente, como momentos de oportunidade. E em 2015 não será diferente. Vamos enfrentar a crise e fazer valer as melhores oportunidades que podem e vão surgir nesta caminhada. Pedimos a todos vocês que levem desta noite de festa uma mensagem muito importante, que transmitam a seus familiares e amigos, a seus colaboradores, o convite para que agreguem-se à ExpoCET, para que apropriem-se da ExpoCET, para que façam valer o slogan que apresentamos juntos a nossa nova marca. Uma feira para todos. Aqui não se tem bandeira política, não se tem concorrência empresarial, não se tem diferença religiosa, aqui somos, antes de tudo, parceiros, irmanados por um ideal comum, que é a ExpoCET. Não trazemos para esta comissão a intenção de superar qualquer uma das edições anteriores. O respeito que temos para com cada presidente, para com cada membro de comissão organizadora, para com cada expositor ou voluntário, nos impede de fazer esse tipo de prospecção. Queremos, sim, fazer uma feira grande, especial, diferente. Uma feira que cada visitante que aqui chegue, traga com sua mente e expectativa de ser surpreendido positivamente. Eleve em seu coração a certeza de ter feito a escolha certa ao aceitar o convite para estar conosco. A responsabilidade do trabalho incansável está nos braços desta comissão organizadora, que não posso pedir para que se levantem e se mostrem agora, porque a maior parte está justamente trabalhando, também nesta noite, para que todos possamos nos alegrar e confraternizar. Mas queremos pedir a cada um dos senhores e senhoras que também assumam junto conosco um pouco desta responsabilidade, ajudando da forma como melhor puderem, seja contribuindo com uma cota de patrocínio, seja assumindo um espaço para atuar como expositor, seja comprando um passaporte para participar de nossa programação de rodeios e shows. Mas, acima de tudo, estejamos todos prontos para sermos bons anfitriões, bem apoiar os visitantes e bem atender todos que vierem aqui buscar o encantamento que somente o povo semelhente se sabe produzir. Vamos em frente, vamos juntos com o respeito e obstinação na mente, mas com os melhores sonhos e as melhores expectativas no coração. Repito as palavras que nos guiam, do saudoso Raul Seixas, um sonho que se sonha só, é apenas um sonho, um sonho que se sonha junto, é realidade. Muito obrigado.